Olá Ronaldo, sou eu, a Lady Baggy. Espere Ronaldo, volte aqui, eu tenho um desafio de arte pra você. Não, não. Mas neste desafio, você vai usar esse super estojo de material escolar Zag Heroes Miraculous. O desired? ohl meu Deus! ZAG heroes miraculous ao meu deeeeeuuuuus é uma porcaria sejam bem vindos a mais um episodio de e dessa vez pessoal eu não quero falar mal desestos estojos porque na nossa infância estes tipo de estojo são muito importantes mesmo Eu tô falando obviamente daquele super estojo cheio de material escolar pra gente levar pra escola E olha pessoal, por mais que esses kits aqui sejam extremamente convenientes Com giz de cera, canetinha, tesoura, lápis, borracha, régua Não dá pra negar que a qualidade das coisas que tem aqui dentro não são das melhores Eu comprei num camelô e eu paguei 25 reais Mas a pergunta que não quer calar Será que eu vou conseguir fazer arte profissional com os elementos aqui dentro? É isso que a gente vai descobrir agora Vamos abrir aqui o estojo Saga e Reiros Miraculous pela primeira vez Nem é tão impressionante assim Na verdade, uau, caraca, esses lápis aqui ó É a pior qualidade possível É, olha o tamanho disso aqui Aponta duas vezes e ele some Sumiu, já era, acabou o lápis Pelo que a gente tá vendo aqui pessoal Temos aqui canetinhas coloridas Tem várias cores, eu tô bem surpreso Tem muitos tons mesmo ó Laranja, amarelo, vários amarelos Depois verde, azul, vários roxos Não, tá bem legal A variedade de cores tá bem legal mesmo Temos aqui também os crayons né, os giz de cera Tem pouca variedade de cor infelizmente Mas aqui também tem outro giz de cera Qual é a motivação de ter dois giz de cera diferentes? Eu não entendo, não entendo mesmo Aqui também tem duas outras canetinhas preta e cinza Ok, legal Temos também tinta Uau, essas aqui ó São horríveis Tô só falando mal no estúdio Não devia tá chitando balde assim Tô tadinho no estúdio né Tem aqui também uma tesourinha Eu duvido que isso aqui corte Eu duvido mesmo Olha só, não tem nem lâmina, não tem nada É um plástico Ok pessoal, uma folha 4 Uma das coisas menos resistentes que eu encontrei aqui Vamos ver se corta Caralho Não conseguiu cortar inteiro É pra não machucar ninguém É, é pra isso Tem um grampo piador aqui Que? Não tem nenhum grampo Cadê os grampo? Tem também aqui um pincelzinho Não tem nem o que falar Régua, apontador, cola e borracha A borracha é a única coisa que parece um pouco boa na verdade E eu gostei porque parece um chiclézinho Hum, mas tem cheiro de cola Ok, mas pra começar esse desafio Eu trouxe aqui um papel pessoal Cheio de estrelos Sim, um estrelo Meu arco inimigo aqui na arte galáctica Vamos primeiramente testar a qualidade desses materiais aqui Pintando vários desses estrelos Inclusive, se vocês quiserem esses papéis aqui pessoal Cheio de estrelo pra você imprimir em casa Vai tá no primeiro link da descrição pra você imprimir em casa Pra você colorir, pra você brincar também, ok? Mas vamos lá testar a canetinha Vou pintar toda a estrela aqui Essa é daquelas canetinhas que estraga o papel Sabe quando a gente tem uma canetinha E começa a esfolar o papel E daí alguém fala pra gente Não, você que tá apertando muito forte Mentira! Marcadores profissionais como os da Copic Nunca destroem o papel Isso é coisa de marcador pirata Ok, o primeiro estrelo foi colorido Com o marcador aqui da Ladybug E agora eu quero usar um marcador profissional Pra gente comparar a qualidade dos materiais Acho que isso vai ser bem divertido Esses marcadores nem são bons Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar Meu Deus A diferença já é gritante Eu não preciso falar nada, pessoal Basta ver Olha só a diferença gritante de tonalidades Olha a riqueza da cor do marcador profissional Em comparação Meu Deus Como é que eu vou fazer uma arte incrível Com esses materiais aqui, pessoal Olha a diferença, mano Não sei, cara Não sei como eu vou fazer Depois eu vou ter que fazer uma super arte Com isso aqui eu não sei nem o que eu vou fazer Mas olha Esse marcador aqui tem um ponto positivo Porque Esse outro aqui deixou uma marca atrás Já o da Ladybug não Ó, parabéns Ladybug Boa! Ok, pessoal Agora tá na hora de testar os lápis de cor Eu vou usar agora um lápis de cor De cor laranja E a gente vai comparar com o lápis profissional também Vamos lá Caraca, nem saí Mano, isso aqui não tem cor Isso aqui não sai Parece Parece que eu tô riscando com um pedaço de plástico Caraca Ai, meu Deus do céu É muito, muito, muito difícil fazer com isso aqui Isso aqui não é laranja Isso aqui é bege no máximo É muito ruim Vamos testar com o lápis profissional aqui Eu tenho aqui na minha mão Um eco-lápis da Faber-Castell E eu vou pegar exatamente a cor laranja também Pra gente comparar Lá usar essa cor aqui Laranja Agora vamos ver Eeeh Já é gritante Só de colocar o lápis no papel Já dá pra sentir uma maciez Já dá pra ver a cor saindo Nossa, isso aqui é muito bom Tá Novamente Não tem nem comparação Não tem, não tem Não tem comparação O lápis do nosso kit E o lápis profissional Ai, eu tô só premeditando a dor que eu vou sentir Ao fazer uma obra de arte com isso aqui Mas agora pra finalizar o teste A gente vai usar As tintas Que a gente tem aqui no estojo Agora eu tô nervoso Porque a gente vai mexer com algo que faz muita bagunça Vamos ver Eu vou precisar de um pouquinho de água Porque esse é daquelas pastilhas Na verdade é que é uma bala É daquelas balas Ok, vamos começar Qual cor que eu pego aqui? Hum, pega verde Olha só Cadê a tinta? Aí ó Agora tá saindo Ai, ai, ai Vamos ver E esse pincel aqui É cerdas de escova de dente Ok Tá aqui a nossa pintura Ainda não sei o que falar Só que agora pra comparar a tinta Eu vou humilhar Porque eu vou usar Coi Watercolor Isso aqui, pessoal É muito profissional É muito caro E é realmente incrível Olha só Isso aqui é tão caro Que nem dá vontade de usar Esse é o problema de comprar material, cara A gente fica querendo guardar Bom, vou pegar essa cor verde aqui Que é o verde mais vibrante Que eu conheço Eu acho que não vai ter dúvidas Quanto ao resultado Mas vamos lá Olha que cor linda Meu Deus Meu Deus Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom mesmo A gente não tá numa aula de aquarela aqui Mas essa tinta é tão boa Que ela empurra o pigmento Pras extremidades E vai ficando um sombreamento Meio que natural Assim Isso tudo faz parte da tecnologia Das pastilhas Dessa tinta Ai, uma coisa que eu não previ Isso aqui não é papel de aquarela Eu acho que eu vou destruir O papel inteiro Mas vamos lá Eu ainda tenho uma estrela pra pintar Bora ver como é que vai ficar E tá pronto Novamente Não tem Não tem comparação Olha só Uma com a outra Mas é muito legal fazer esse tipo de teste Pra gente realmente ver O que que é bom E o que que não é tão bom Mesmo com as dificuldades do papel A gente conseguiu tirar um resultado melhor aqui Realmente Não tem dúvida de qual material é melhor E qual que é pior Então você não gostou do meu material Pois é Ladybug A verdade é que não Não, não Eu não gostei É ruim É de péssima qualidade Mas ele é bonito É colorido Vem um monte de coisa Tem tudo o que você precisa Num lugar só Pois é Ladybug Você realmente tem um ponto nisso Mas de que que adianta Se o material é todo pirata Não, não, não Eu não sou pirata Olha como sou original Realmente original Direto da fábrica Eu não sou pirata não Ei Ladybug Espera Droga Eu deixei ela triste Bom Eu vou fazer uma arte Muito incrível Para deixar ela feliz Arte Galática Ok pessoal Chegou a hora Que todos nós Estávamos esperando Hora de fazer Uma super arte Profissional Com Isso Com isso Que a gente viu Já A gente já Já sabe Já sabe O que tem aqui dentro Será que eu vou conseguir? Eu acho que eu vou ter que usar muito Da minha criatividade Para fazer algo legal Para fazer algo Engenhoso Para fazer algo Artístico Porque só com muita criatividade E força de vontade A gente vai conseguir Transformar Esses materiais Que a gente viu Que não são tão bons Em pura arte Eu estou bem entusiasmado Com esse desafio Eu não sei Quantas horas Eu vou demorar Mas a gente vai começar Agora Bora Uau Nossa sério Para fazer uma obra de arte Com esses estojos Multicoisas Eu tinha que usar muito Minha criatividade E eu sabia disso Então decidi Que eu ia fazer Um desenho 3D Sim Complicado Complexo Mas eu tinha certeza Que ia funcionar Então basicamente A gente teria que trabalhar Por camadas E a primeira camada Ia ser o cueio Sim, o nenê cueio Então eu fiz um rascunho Dele de lápis Peguei a canetinha preta E fiz todo o contorno E na hora de colorir Foi mais difícil Porque a gente sabe A qualidade dessas canetinhas E não ficou tão boa a coloração Mas eu sabia Que a criatividade Ia prevalecer Depois eu recortei Todo o cueio E fiz a segunda camada Que ia ser uma espiral Porque eu queria dar a sensação Que o cueio estivesse caindo Tipo caindo num buraco de coelho Da Alice no País das Maravilhas Daí eu fiz toda essa espiral Com canetinha E é legal que A canetinha foi falhando No final Então ficou Meio mal feito Ali a parte final Recortei tudo E tava pronto Na segunda camada Agora A terceira camada Tinha que ser o fundo E eu fiz vários O primeiro fundo Eu simplesmente Peguei um giz de cera E fiz várias espirais Com várias cores Ficou bem colorido Ficou bem bonito A segunda camada Foi mais divertida de fazer Porque eu usei o giz de cera Juntamente com o fogo Sim A gente queimou o giz de cera E fez várias gotinhas E ficou bem colorido E bem bonito também E a terceira camada Ia ser apenas Uma folha 3 E a parte final Pra deixar esse desenho 3D Eu ia elevar Tanto o cueio Quanto a espiral E colocar nos fundos coloridos E olha só Como ficou Ah ficou pronto Olha que legal Tenho certeza Que a Ladybug vai gostar Você fez isso pra mim Ah Ladybug Você tá aqui Sim de fato Fiz isso pra você Gostou? Ah gostei muito sim É Ladybug E eu usei apenas o seu material Acredita? Então quer dizer Que o meu material é bom? É É é bom É bom sim Ah muito obrigado Agora estou livre Adeus gato galáctico O que que acabou de acontecer? Isso aqui tá ficando cada vez mais louco E bom pessoal Concluindo Dá sim pra fazer arte com estojo multi coisas No fundo No fundo Dá pra fazer arte com qualquer coisa Basta ser criativo Se você usar a sua criatividade Aliada com as suas limitações Dá sim pra criar algo bem bacana Geralmente a gente pensa Que as limitações vão fazer E a gente não conseguir fazer a arte do nosso jeito Porém As vezes a limitação pode ser uma aliada Então ó Basta colocar a cabeça pra funcionar E usar a criatividade ao seu favor Que você consegue fazer qualquer coisa Com qualquer coisa É E esse vídeo vai ficando por aqui Pessoal espero muito que tenham gostado Já se inscreve aí embaixo Pra mais vídeos do Arte Galáctica Também me segue lá no Instagram É Arroba O Gato Galáctico Mande suas artes Pra Hashtag Arte Galáctica Hashtag Sou meu artista Hashtag Sou meu desenhista Um monte de hashtag E se você quiser me apoiar de outra maneira Faça parte do clube dos meus galácticos É só clicar no botão Seja membro ali embaixo Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio de Arte Galáctica E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau E até o próximo vídeo